Oi gente, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. O vídeo de hoje foi muito pedido por aqui e nós vamos testar marcas de doce de leite pronto. Então vou mostrar para vocês textura, brilho e vou provar também. Não vou conseguir mostrar o sabor, mas vou conseguir dar a minha opinião em relação a cada marca e sabor de cada uma delas, tá? Então bora lá para o nosso vídeo. Aqui eu estou num cenário diferente, enquanto o nosso cenário oficial não fica pronto, mas eu queria muito gravar essa aula para vocês logo, porque é uma aula que eu tenho certeza que vai ajudar você aí no seu dia a dia, na sua produção para escolher os melhores ingredientes para trabalhar com os seus doces de pronta entrega, tá? Então bora lá. Aqui eu tenho a marca Camponesa, Áurea, Oliveira, Itambé, Frimesa e Aviação. Vamos abrir todas elas para a gente começar a entender um pouquinho da característica de cada uma? Bora lá. Eu vou começar pela marca Camponesa. O Camponesa ele já estava aberto aqui porque é uma marca que eu gosto para comer com queijinho branco, sabe? Ele é muito brilhoso, bem fluido, bem molinho. Você não consegue, por exemplo, rechear um bolo com ele, tá? Mas você consegue colocar dentro de uma trufa, você consegue colocar dentro de um cone, você consegue fazer um brigadeiro de doce de leite, tá? Mas ele não é legal para você decorar porque ele não vai te dar estrutura. E também não vai ser legal no bolo de pote porque a gente molha o bolo de pote, né? Então você já vai ter uma massa ali bem molhadinha de bolo de pote, mas um doce de leite muito mole pode não ficar muito agradável dentro do seu potinho, dentro do seu doce, tá? Porque os doces precisam, os bolos de pote, no caso, né? Eles precisam ter uma certa textura, né? Precisam ter texturas diferentes para o cliente sentir um gosto, sentir uma textura diferente em cada parte do doce, cada parte do bolo que ele está comendo. E vamos ver o gosto. Vou pegar só um pouquinho, senão, gente, eu vou me acabar de comer doce de leite aqui hoje, né? Hum, ele é muito bom. Muito, muito gostoso mesmo. Agora nós vamos testar o doce de leite Áurea. Confesso que eu não conhecia essa marca, mas quis trazer para vocês, para a gente conhecer juntos. Nenhum desses doces de leite são doces de leite caseiro, né, gente? Porque senão a validade deles seria bem menor. Então são todos doces de leite que você vai encontrar aí na sua cidade, vai encontrar nos mercados por aí. É lógico que vão existir várias outras marcas, porém eu trouxe aqui as mais conhecidas e umas não tão conhecidas, pelo menos por mim, para a gente fazer esse teste mesmo e saber o que tem de produtos, né? Quais são os produtos principais que a gente está encontrando nos mercados ultimamente, lojas de confeitaria, tá? Esse da Áurea eu já não curti muito, porque ele veio com uma gosminha, não sei. Eu achei ele muito escuro. Deixa eu dar uma mexidinha para ver se esse olhinho sai de cima, né? Ó, mas ele também é bem brilhoso. Tá? Mas ele tem um aspecto mais caramelado. Quando o leite e o açúcar ficam ali mexendo na panela, mexendo no tacho, quanto mais mexe, mais escuro ele fica, né? Quanto mais tempo de fogo ele tem, mais escuro e mais caramelado ele fica. Então, provavelmente, esse vai ter sim um sabor mais caramelado, até por causa da cor dele, né? Da cor mais marronzinho e escuro, tá? Mas, também, mesma coisa do camponesa. Não usaria para recheios de bolo, nem recheios de bolo de pote. Talvez para trufas e cones, ok, mas para rechear bolos, não é legal. Ele já é um pouco mais consistente, né? Que o... Ó, tá vendo? Ele já é um pouco mais consistente que o camponesa, mas, ainda assim, não tem estrutura legal, né? Uma estrutura firme, tá? Vamos provar. Hum! Ele é muito, muito, muito caramelado. Bem gostoso. Sabe o que me lembrou? Aquele chup-chup de docinho de leite que a gente comprava antes, né? Em bomboniere e tal. Bem gostoso. Porém, tem um sabor mais forte. Tem um sabor bem mais caramelo mesmo. Vamos para o Oliveira. Ele é um pouco mais firme mesmo, olha só. Bem brilhoso também. Ó, de repente você já consegue usar ele para um bolo de pote, por exemplo, tá? Ele... Ele é brilhoso, mas esses outros dois têm um pouco mais de brilho do que esse daqui. Ele é um pouquinho mais opaco esse, mas não deixa de ter uma cor bem bonita também. Ele é bem doce. Bem, 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 bem doce. Ó, até bem. Esse daqui, óbvio, né? Doce de leite é doce, mas esse daqui é aquele doce que desce rasgando, tá? Tem uma consistência melhor, tem um brilho mais bonito, porém, é bem doce. Agora vamos para o frimeza. Gostei que ele já fala que ele não tem amido, tá? É lógico que quando a gente vai comprar esses produtos em mercados, todos eles precisam ter conservantes para aumentar a validade, né? Para que eles sejam viáveis, né? Para que seja viável no mercado da loja de confeitaria trabalhar com aquela marca. Precisa ter uma data de validade maior e automaticamente, se a data de validade é grande, ele tem conservantes industrializados. Mas o amido de milho, ele também funciona como um espessante. Então, a ideia do amido de milho é engrossar uma receita, né? E isso você consegue no doce de leite sem amido. Então, prefira, né? Doces de leite sem amido, tá? Ó, vamos ver como ele é. Ó, bonito também. Bem mais firme. Até agora, esse foi o mais firme de todos. Ele é gostoso, mas eu consegui sentir um pouquinho de areinha, sabe? Sabe quando a gente sente que o açúcar não foi totalmente derretido, né? Não foi totalmente ali incorporado, parece que o açúcar deu aquela leve cristalizada? E você sente as areinha de um açucarzinho assim, sabe? Ele é gostoso, bem doce também, de arrepiar. Mas tem uma consistência firme, tem uma cor legal. Bora para os últimos dois. Aqui eu tenho a aviação, uma marca mega conhecida, né? Super conhecida de manteiga, de laticínios. E a gente vai experimentar o doce de leite deles agora. Eu quero saber o que eu vou fazer com tanto doce de leite. Deixa aqui nos comentários, me dá uma ideia de receita aí com doce de leite para a gente fazer alguma coisa com esse tanto de doce de leite que está aqui. Então, se você tem uma receita muito boa, que usa doce de leite, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer. Quem sabe, né? Eu filmo e posto aqui para vocês também. Ó, aviação, uma marca bem conhecida. É super, super, ó, super brilhoso. Muito lindo. Uma coloração bem lisinha, né? Bem forte, mas com doce de leite, com textura bem lisinha. Porém, também não tem uma estrutura legal. Já já dou o meu feedback geral aqui de todas as marcas e ideias de onde você pode usar cada uma delas caso você decida trabalhar com alguma dessas marcas que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Deixa eu provar esse daqui. Hum, muito bom. Muito, muito, muito gostoso. Muito lisinho na boca, muito cremoso. Não tem aqueles, aquela sensação de areinha, de açúcar. É muito bom. Um sabor bem gostoso. É doce, óbvio que é doce, mas não é tão doce quanto esses que eu mostrei antes para vocês, tá? E agora, deixei a minha preferência para o final? Talvez, mas esqueci de abrir. Então, peraí. Itambé é uma marca que tem meu coração? Tem meu coração. E eu já vou mostrar para vocês por quê. Dá só uma olhada nessa consistência de doce de leite. Olha só que coisa mais perfeita e firme. Olha isso. Eu peguei um tantão e ele demora para sair da colher, ó. Maravilhoso. Ele não é um doce de leite que tem uma coloração brilhosa. Não tem, tá? Mas, na minha opinião, isso não atrapalha em nada. O doce de leite dá e também. Ele é bem firme. Não é brilhoso, mas, como eu já disse, não é um problema para mim. É questão de ter brilho. E vamos provar. Esse doce de leite é muito bom. Será que ele é meu preferido? Não sei. Daqui a pouco eu conto para vocês qual que é o meu preferido e qual o ranking, tá? Mas, antes, eu quero falar que todos esses doces de leite são gostosos. Independente de você usar itambé, camponesa, camponesa, aviação, qualquer outra marca que eu não trouxe aqui também, você precisa ver o sabor dele antes de mais nada. Precisa ver. Tem um doce de leite que tem gosto de sabão, tá? Então, toma cuidado. Prova o doce de leite. Compra marcas pequenininhas. Compra potinhos pequenininhos e vai provando até você descobrir qual que é o melhor doce de leite, mais gostoso, qual se encaixa melhor nas suas receitas. Minha dica de aplicação de cada marca de doce de leite para as suas receitas é a seguinte. Eu usaria esses mais molinhos, né? Tipo, camponesa, esse áurea e o aviação, vamos colocar aqui, ó. Para recheios de trufas e cones, tá? Eu usaria eles bombons e tudo mais, né? Eu usaria eles apenas para essas finalidades. Já o oliveira e o frimeza, você já consegue usar para pães de mel, bolos de pote. Débora, eu compro essa marca, mas eu quero rechear cones e trufas. Posso? Claro que pode, sem problema nenhum. Se você quiser essa textura, você usa essa textura. Se você não quiser essa textura, você dilui com um pouquinho mais de creme de leite até chegar na textura que você quer, tá? E agora, aonde que eu usaria o Itambé? Em absolutamente todos os produtos. Você consegue usar ele em doces de pote, em cones, em trufas, em sobremesas, em recheio de pão de mel, em recheio de bolo. Tudo que você consegue usar ele para fazer. Sabe os biquinhos que a gente faz em brigadeiro de churros? Aquelas pitanguinhas? Você também consegue usar o Itambé. Então, e ele também, você consegue colocar um pouquinho de creme de leite a mais, diluir e encontrar essas outras texturas, esses outros pontos de recheio. Então, todas as marcas são boas, mas o meu voto, o meu campeão, o meu queridinho é Itambé. Não estou sendo paga para falar isso da Itambé, mas, até que poderia, né? Hashtag Itambé, me nota, me patrocina. Estamos aceitando patrocínios, mas é completamente, 100% a minha opinião, verdadeira, sem publi, infelizmente. Tá bom? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, arroba DeborahBenitesDB, porque lá a vida acontece em tempo real. E eu dou muitas dicas de confeitaria lá, todos os dias. E também quero que você deixe aqui nos comentários, qual é o doce de leite que você mais gosta, que você usa aí na sua produção de doces. Um beijo, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. Beijo, até a próxima!